Música Enquanto isso, eles tiram as grades dali Já vi um atrasado Não conseguiu largar Não, acho que é o cavalo da organização É, não é joque não, é cavalo da organização É, eu sei Eles tão tirando rapidão Os caras tão dando a volta A gente esperando Tem alguém narrando lá no fundo Que eu não tô entendendo nada Os caras tão lá no fundo dando a volta já Eu apostei no cavalo doze Doze Já tão vindo Já tão vindo Tão terminando a curva Já vem eles lá no fundo Já vem ele lá no fundo Vá vem 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 os cavalos só a barba Não aguentam mais Olha o 12, 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 nojento, força, ele conseguiu? Olha o 12, olha o 12 lá, ganhou fácil.